Oi, gente! Roberto Rilubíscaro aqui com uma estreia na nossa riquíssima música popular brasileira. A Catarina Assef. A Catarina Assef é lá da Sena Carioca. Ela é formada em música pela Unirio, então ela tem técnica, tem teoria, tem talento, enfim. E é legal porque este álbum Desato, que saiu em março, finalzinho de março de 2024, tem bastante repertório autoral, né? Então, eu acho legal porque o cancioneiro da nossa MPB é riquíssimo, mas a gente tem que renovar, senão... E ainda bem que ele é renovado, constante e fartamente, né? Olha a qualidade dessa voz, a qualidade dessas letras. Este álbum aqui tem participação da Joyce Moreno. Então, ela já vem de uma família de pais que trabalhavam no coral, aí ela tem essa aí... A Catarina tem esse estudo. E já participou de vários... De vários concursos, né? E o álbum tem de tudo, assim, samba, samba-jazz, jazz. Música nordestina, maracatu, enfim, é uma delícia, né? Uma coisa meio tão, parece. E com música nova, né? Com ideias novas. Eu achei isso muito interessante. Aqui é a faixa em que a Joyce Moreno, uma das grandes inspirações... Que bom, né? Que a nossa MPB sempre se renova. Maravilha. Tchau, pessoal. Música